Olá, como é que vai? Tudo bem? Tudo em ordem? Olha, no vídeo de hoje eu vou trazer uma ideia muito legal, muito bacana para você estudar de médio a longo prazo num órgão, gente, num órgão que tem um certo charme e ele é muito espalhado pelo Brasil todo então, portanto, fique aí e vou falar de uma lei muito importante para esse órgão aí, tá bom? Então, se você não me conhece, fica até o final se você não me conhece, eu sou o Daniel, Daniel Pereira Coach eu treino com curseiros e também pessoas interessadas na UAB e no Enem em passarem na UAB e no Enem também através de metodologia de aprendizagem aqui embaixo na descrição do vídeo você vê todo o meu trabalho todo o meu serviço, todo o meu portfólio uma coisa importante também se você veio aqui e ainda não me conhece destrave o sininho, inscreva-se no nosso canal e coloque ali que quer receber todas as notificações tenho sempre vídeos interessantíssimos para você por aqui também, se você está por aí, já deixa o seu like, já deixa o seu comentário a gente sempre esquece de deixar o like, né? já deixa o like se no final das contas você achar que não deve deixar o like tira o like, não tem problema nenhum já deixa o comentário porque o like e o comentário ajudam a tracionar o vídeo a melhorar o vídeo, é ser entregue para mais pessoas pela internet afora tá certo? vamos lá então? direto ao ponto sem enrolação sem nenhuma edição do vídeo sem firula nenhuma aqui não tem nada nós vamos direto ao ponto não tem absolutamente nada vamos lá ó eu quero falar sobre a Defensoria Pública da União DPU agora, antes, eu vou falar o que ela faz a Defensoria Pública da União, gente ela é um braço do Poder Executivo que fornece tem autonomia do Presidente da República em relação ao Presidente da República mas a DPU fornece advogados gratuitamente pagos pela União para causas, entre aspas, federais causas, muitas vezes, que tramitam na Justiça Federal as pessoas mais pobres podem acionar a Justiça Federal através dos Defensores Públicos da União assim como tem nos Estados os Defensores Públicos Estaduais e alguns Municípios também nós temos os Defensores Públicos Municipais enfim, algumas coisas assim nesse sentido pois bem, essa é a DPU a DPU tem uma estrutura bem legal essa estrutura é espalhada pelo Brasil todo então não tem só em Brasília tem nas principais capitais dos aliás, tem nas capitais dos Estados e nas principais cidades desses Estados nós temos um organismo da DPU pelo menos um procurador federal ali um Defensor Público Federal, melhor dizendo pois bem, a Defensoria Pública da União tem, às vezes, concurso público para defensor que é o quadro top de linha que tem formação em direito, enfim que é um concurso bastante concorrido então esse eu não vou falar agora, a Defensoria Pública para ter uma estrutura o quadro próprio de pessoal ela vai precisar fazer concurso por que eu digo vai? porque hoje, atualmente talvez até no seu estado os funcionários da Defensoria então, analistas e técnicos foram e são emprestados de outros órgãos federais por quê? porque não se adequou não se quis até agora e não tinha uma lei organizando exatamente este quadro funcional pois bem, por que eu estou dizendo que este concurso é muito legal para você apostar no médio e no longo prazo porque, agora vem aqui o negócio o primeiro concurso público da DPU para o quadro próprio de pessoal que é essa turma aí técnicos e analistas já pode ser realizado humm olha que legal acontece que foi publicada no Diário Oficial da União agora, quinta-feira dia 23 de julho foi sancionado pelo Presidente da República a lei número anote aí para você pesquisar porque é muito legal e eu estou assegurando para você que é um concurso muito bom de você fazer a lei número 14.377 que cria o quadro próprio de pessoal do órgão olha só porque a lei precisa criar o quadro próprio para depois sair o concurso não é ao inverso pois bem criado agora o quadro próprio da DPU o quadro próprio de pessoal da DPU agora nós partimos a própria isso agora o próprio procurador o próprio defensor público geral começa a organizar a possibilidade de fazer concurso público porque ó essa proposta que foi oriunda do projeto de lei 1252 de 2022 do Senado então não é você viu que tramitou rápido oriunda do projeto então 122 do 1.252 cria olha o número 811 vagas efetivas para cargos de nível médio e superior e superior da DPU isto é se você fizer o concurso e passar na DPU você vai ser funcional e público federal vinculado à defensoria pública da União porém então agora criados esses cargos o concurso para preenchimento ainda precisa ser efetivamente autorizado pelo governo federal então temos a lei autorizando criando esses cargos o que é essencial agora nós vamos para uma segunda etapa que é exatamente a autorização do governo federal para que esse concurso saia e depois aquela coisa arada toda que você sabe que é escolha de banca e tudo mais mas por que eu estou dizendo isso agora sem ter concurso nenhum autorizado para DPU porque essas 811 vagas primeiro o concurso não vai sair agora essas 811 vagas que eu ainda vou dar uma pincelada aqui neste vídeo elas servem para você estudar no médio e longo prazo professor me dá uma data me dá uma data pensa o seguinte ó médio prazo é mais ou menos ali um ano e longo prazo a partir de um ano então daqui mais um ano e um pouco mais você pode estudar para isto aqui para este concurso público sabe ter este concurso público como uma uma carta na manga uma carta na manga para o futuro para você chegar lá como objetivo como meta e aí pode pegar os editais deste tipo de concurso e já começar a se dedicar no volto a dizer gente porque isso é importante para quem estuda como metodologia para estudar no médio e no longo prazo tá então este concurso é sensacional e ele vai ser o início quem chegar por lá já vai ser do quadro próprio de pessoal da DPU o primeiro concurso deste nível né do quadro próprio que nós teremos então volta a dizer hoje nós não temos o concurso nós temos nem autorização de concurso hoje nós temos uma lei criando tais cargos agora um passo atrás atualmente a DPU como eu já disse opera com funcionários emprestados de outros órgãos do governo federal essa nova lei permite que esses servidores sejam redistribuídos a DPU além de estruturar o quadro o plano de carreira e fixar a remuneração dos servidores do total dessas vagas criadas aí por essa lei preste atenção aqui 401 vagas são para os cargos de técnico da Defensoria Pública da União o técnico gente com uma exigência de ensino de nível médio o ensino médio e então o técnico nível médio olha que show e 410 vagas para analistas de Defensoria Pública da União daí no caso de analistas terá necessidade de nível superior em qualquer área e ou em áreas específicas ou por exemplo uma formação em direito ou formação de nível superior para analista então teremos técnicos e analistas como eu disse salários remuneração cascalho din din no caso de técnicos que só exige ensino de nível médio só nível médio o inicial já lá está na lei será de 4.363 reais e 94 centavos podendo chegar a 6.633 reais e 12 centavos no final da carreira gente para ser bem sincero 4.300 reais para início de carreira só que tem que estudar bastante hoje tendo só ensino só nível médio você não encontra na iniciativa privada mas no concurso você encontra veja bem as diferenças discrepâncias analistas o inicial é de 7.323 reais e 60 centavos chegando a 10.883 reais e 7 centavos já no final de carreira então gente esse ingresso nas carreiras lá como a gente sabe é concurso público de provas ou de provas e títulos observados requisitos de escolaridade de analista e de técnico então relembrando técnico nível médio analista nível superior então estamos aguardando e é muito importante que você volta a bater nessa tecla gente porque a orientação é sempre essa estude com antecedência de médio e longo prazo este concurso é o ideal para você fazer isso olha só professor o que faz um técnico atribuições técnico tem atribuições técnicas administrativas e de atendimento ao público então por exemplo quando a pessoa vai lá buscar uma orientação do defensor da região para uma causa que ele queira de nível federal quem atende normalmente é o técnico então o técnico faz esse atendimento ao público de nível intermediário correspondentes à execução de atividades de suporte técnico e administrativo de menor complexidade e de apoio às atividades do cargo em que trata o inciso lá do da lei inciso 1 da lei analista gente as atribuições também técnicas administrativas e de atendimento ao público também faz o atendimento público só que de um nível diferenciado de nível superior tais como planejamento organização coordenação supervisão técnica assessoramento estudo pesquisa elaboração de laudos e execução de atividades de maior grau de complexidade no âmbito da defensoria pública da união por exemplo os analistas com formação em direito podem muito bem ser tratar de assessorar algum defensor público da região esses salários eu já disse os salários está tudo certo aqui então nós estamos em breve essas coisas você sabe muito bem de concurso público funcionam assim às vezes do noite para o dia acaba saindo mas o importante é que nós já temos a lei sancionada pelo atual presidente da república que cria 811 vagas para o quadro próprio de pessoal retomando a ideia inicial do vídeo o que eu aconselho baixe um edital semelhante qual é o edital semelhante professor por exemplo da advocacia geral da união também não esqueça isso aqui é direito administrativo advocacia geral da união é uma coisa defensoria pública da união é outra coisa tem atribuições diferentes a defensoria é o advogado para as pessoas menos favorecidas defensoria pública a advocacia geral da união é aquela que é o advogado do estado advoga para a união beleza então veja bem uma coisa essas 800 por que que também é importante esse concurso da DPU 811 vagas a DPU está espalhada pelo Brasil todo gente claro que 811 vagas são poucas são poucas perto da deficiência de pessoal que a DPU provavelmente tem só que havendo concurso para as 811 vagas a possibilidade que você tem de espalhado pelo Brasil todo de se estudar de forma antecipada isso lembre-se sempre de você ocupar uma vaga dessas é bastante grande porque muita gente muita gente vai estudar em cima da hora eu conheço bem essa história trabalho com concurso público há muito tempo já fiz quase 50 concursos e sei que muita gente vai cair de paraquedas nesse concurso quando ele abrir ou quando os cursinhos começarem a falar deste concurso começarem a vender material para esse concurso você que está vendo me assistindo agora nesse vídeo vai ser esperto e já vai colocar um tempinho mínimo de estudos para a DPU para os quadros depende muito de você técnico ou analista tendo como base editais semelhantes de outros órgãos governamentais tá legal? então aqui ficou a minha dica interessante do dia para você que pretende fazer concurso público concurso DPU é excelente nível federal de atuação e tem em todos os estados valeu? espero ter contribuído volto a dizer para você e na sua sequência de estudos fica a dica aí para você anote aqui embaixo seu comentário sobre o vídeo e mantenha o seu like aí que ajuda o canal a crescer sempre um grande abraço até mais tchau 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 tchau